Bom dia, dia 1º de janeiro de 2017 em frente a base aqui na preparação da comida fazendo aqui o grande almoço como sempre, como todos os anos a gente faz para a comunidade aqui do Níger nós queremos desejar para todos vocês, no mundo inteiro você que ajudou, que orou, contribuiu ajudou a divulgar o projeto, o site www.agdniger.com queremos deixar um grande abraço para todos vocês essa preparação agora começa cedo aqui, já no dia 1º de janeiro de 2017 deixando um grande abraço para todos vocês que o Senhor seja o teu principal, o Rei, o Senhor na sua vida e nós queremos também deixar um grande abraço para todos vocês que a gente possa permanecer firme no Senhor não olhando nem para a esquerda e nem para a direita mas para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré um grande abraço, que você tenha um excelente 2017 repleto de bênçãos do Senhor um grande abraço, direto aqui do Níger para todo mundo e para todos vocês vamos entrar aqui, olha só que maravilha, mostrando um pouquinho da comida de hoje aqui é o molho que está sendo feito e aqui, isso aqui é a Florence, Madame Bubacá que Deus abençoe, um grande abraço para todos vocês vamos mostrar lá dentro, cortando as coisas? vamos, daqui a pouquinho, fecha aí a vocês voltaram vamos, daqui a